Eu encontrei alguém, que me trata bem, mas igual a você não tem Cara de bolada, às vezes acorda mal-humorada, mas é carinhosa comigo na hora exata Pra tua sorte é que eu me amarro e mulher braba, pra tua sorte é que eu quero voltar pra casa então É se darada, é bola malvada, depois que cacica pro cara que eu tô só marrindo É se darada, é bola malvada, depois que cacica pro cara que eu tô só marrindo É se darada, é bola malvada, depois que cacica pro cara que eu tô só marrindo É se darada, é bola malvada, depois que cacica pro cara que eu tô só marrindo Visão meus amigos, já vem brabo no Youtube, agora mito, só o Claudinei Lourenço tá entendendo Eu encontrei alguém, que me trata bem, mas igual a você não tem Cara de bolada, às vezes acorda mal-humorada, mas é carinhosa comigo na hora exata Pra tua sorte é que eu me amarro e mulher braba, pra tua sorte é que eu quero voltar pra casa então É se darada, é bola malvada, depois que cacica pro cara que eu tô só marrindo É se darada, é bola malvada, depois que cacica pro cara que eu tô só marrindo É se darada, é bola malvada, depois que cacica pro cara que eu tô só marrindo É se darada, é bola malvada, depois que cacica pro cara que eu tô só marrindo É meu mano Claudinei Lourenço, haha, seu cachorro prostituto É, eu tô, 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 Obrigado.